Oi, Shadow. Oi, Sonic. Que ouça aquilo. Oi, Dona. Sumiu. Não sei porque ele sumiu, mas é muito estranho. Vou correr um pouquinho para queimar calorias. Para queimar mais do que eu. Ele ama doces. Ele é o comedor. Ele é o mesmo para de comer doces. É a pior coisa que pode acontecer com uma raporra de duas caudas. O programa que ele usa está em CD. Hoje em dia, nenhum notebook mais vem com CD. Porque o verdadeiro destruiu o CD. Sonic e a série. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Pô, estou vim correndo sem nenhuma razão. Pula. 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 Vou virar o CD. O CD está sendo extinguido. Ei Shadow! Ué! Shadow, Deus, todo mundo sumiu! Eu estou aqui! Ei, eu estou aqui! Clássico! Ei, eu pego a minha esmeralda! A minha verde! Eu fico muito bravo quando isso acontece! Você ficou minha esmeralda! Dá ela de volta! Ou senão você vai ver eu ficará preso! Me dá minha esmeralda! Agora! Não adianta fugir! Me dá minha esmeralda! Meu Deus! Vou ter que usar esse poder então! Super Sonic! Não! Vou usar outro poder! Ai, ai, ai! Ah, levantei! Ah, é o Tails. Ele voltou, então vamos dar a nossa fama normal, né? Não importa se eu perdi meu poder ou não, o que importa é que eu volto ao meu irmão. Olá, Tails. O Tails está aqui comigo. Tails, vem comigo. O Tails já foi. Ele já foi que foi, hein? Pode deixar... Caraca! É aí que não aparece há mais de... acho que muitos dias. Ele sumiu durante os 30 anos. Não sei, ele sumiu. Ele sumiu de vez. Corre para a minha casa aqui. Acho que eu estou chegando nela. Não sei se é aqui mesmo ou é em outro lugar. Ali, 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 ali. A casa azul, a casa azul. Travei, travei, travei. Buguei, buguei. Agora, pula, 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 pula. Eita, lelê. Legal, pula. Pula, pula, pula. Peguei, não. Legal, vou chegar na casa azul. A casa azulzinha. A casa mais azul que existe no mundo do Sonic. Go. Agora deixa eu voltar aqui Então deixa eu subir aqui Nessa casinha assim Ai eu tava aqui em casa, meu namorado tá aqui em casa, né Ela me perseguiu tantas vezes que eu decidi Não, olha com ela, né Olha a coisa Oi, Amy Olha o que eu sei fazer, Amy, ó Eu vi um super sonho que eu consegui A série Esmeraldas do Carlos, ou será o 8? Não sei, não lembro quantas esmeraldas tem, mas Eu consegui gritar todas as esmeraldas Legal Acho que Ela foi criar o personagem dela também Na verdade eu fiquei tão empolgado que Acho que ela foi pro quarto, não sei, tomar alguma coisa Deixa eu correr aqui porque é mais fácil correr do que andar Mas em caso de bugamento a gente tem que andar Ao invés de correr Hum, eu tô vando aqui espiando e não tem ninguém Será? Amy, Amy, cadê você? Vou te achar Eu só insultou o Sonic Parece que Eu vou virar aqui o meu O Sonic O todo mundo conhece Pô, acho que ela tá no corpo dela, não sei Vamos ver se o chato tá em casa pelo menos Não, o chato não tá em casa Vamos ver se a Amy tá Não A Amy Rosa não tá aqui O Amy Rosa, cadê você? Deixa eu entrar no meu quarto Eu tô tendo muito sono Então, se vocês gostaram dessa aventura Não esquece de deixar seu like Lembrando que Esse aqui é É o começo de uma nova era Então galera Adeus e tchau Tá correndo Corre, maninha Corre Corre Corre